Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui mais um dia de trabalho na nossa oficina aqui, JG Music Hall, Escola de Música e o Luterê de Instrumentos Musicais. Nós estamos aqui com esse projeto, é um projeto de restauração de um acordeon, esse é um acordeon todo skinny, dois registros, como vocês podem ver aqui, aqui dentro nós já fizemos uma limpeza, fizemos uma limpeza e ainda tem um pouquinho de pó que gruta, né, então para vocês notarem como que o instrumento deve ser bem guardado, né. Essa poeira ela vai se acumulando, ela se gruta com tanta força por dentro aqui ó, e é isso que vai fazendo estragar o instrumento. Então você que tem um instrumento desse tipo aqui, um acordeon, você tem que proteger o seu instrumento, né, arrumar um bag, um case, um estojo, né. Aqui a gente fabrica estojo também, estamos com uns para montar aqui, fazendo estojos desses estojos duros, né, então esse material é para proteger tudo, para proteger o instrumento. Se quiser encomendar na nossa oficina também fabricamos, e voltando aqui ao projeto da gaita, hoje nós estamos trabalhando novamente com a celuloide aqui, e agora eu estou preparando o tamanho exato para não perder material. Nessa aqui eu vou fazer agora o processo de medição, vamos pegar os pedaços necessários que precisam, e em breve vamos estar mostrando o resultado da colagem dessa celuloide. aqui por esse lado externo dela, né, com essa cor aqui acinzentada, né, essa é a parte que vai ficar escondida aqui, que vai ser grudada aqui, e o que vai realmente aparecer é esse vermelho, vermelho vinho graúdo, né, com esses detalhes em pérola aqui ó, então o celuloide é um material, um material bastante caro, né, um material que tem uma qualidade também, para esse tipo de trabalho, porque ele cria uma resistência, e os riscos dele também é possível tirar depois, né, se der algum risco, né, a gente consegue fazer um polimento. Então, o que estamos fazendo hoje vai ser a aplicação de celuloide nesta parte da gaita aqui, do teclado da gaita, então é aí, é o que vai acontecer hoje aqui na nossa piscina. Então, se você tem algum instrumento desses antigos que queira restaurar, e que precisa algum polimento na celuloide, um tratamento, alguma restauração que precisar na celuloide, você pode encaminhar para nós aí, pedir orçamento, a gente encaminha, a gente faz trabalho também para qualquer lugar aí do Brasil. Agora há pouco o rapaz Belo Horizonte perguntando a respeito desse trabalho com celuloide. Então, nós estamos à disposição aí de vocês, só entrar em contato pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou por via rede social, aonde você conseguir contatar com a gente. Então, JGM Music Hall, Escola de Música e Loteria, e esse é o trabalho que desenvolvemos aqui. Entra em contato com nós, se inscreve no nosso canal, acho que aqui no canto, aqui embaixo, vocês vão ver, tem um botãozinho para vocês se inscreverem ali no nosso canal. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aí nas redes, e se precisar aí, a gente realiza um trabalho para vocês aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.